É só você acreditar Olha para Deus Não desista de sonhar Pois só sonha quem não morreu Se a vida ela sorriu pra ti Te deu uma nova chance Então por que você vai desperdiçar Um presente de Deus? Pois se a noite fez você chorar Mas quem sabe de manhã Vai sorrir quando acordar Tudo passa Nessa vida fica velho No final é vaidade É lição que a gente leva Bem melhor É viver o hoje Sabendo viver Se a vida ela sorriu pra ti Se a vida ela sorriu pra ti Se a vida ela sorriu pra ti Te deu uma nova chance Então por que você vai desperdiçar Um presente de Deus? Pois se a noite fez você chorar Mas quem sabe de manhã Vai sorrir quando acordar Tudo passa Nessa vida fica velho No final é vaidade É lição que a gente leva Bem melhor Se a noite fez você chorar Se a noite fez você chorar Se a noite fez você chorar Mas quem sabe de manhã Vai sorrir quando acordar Tudo passa Nessa vida fica velho Nessa vida fica velho No final é vaidade É lição que a gente leva Bem melhor É viver o hoje Sabendo viver Oh, 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 oh Amém.